De folhetim semanal, passou a ser um diário-jornal. Desculpa, nossa, um diário-jornal. É preciso também desenvolver a formação científica do seu elenco. Pode ir, Adriana. Nossa, eu vou ter que ser mais ágil. Música Porque a gente precisa ler o cartaz e depois colocar o ator em quadro. Não, não, eu acho que o seu bocadinho é ótimo. Pra passar na RH, tá bom. Música Gravando o ano 1943, a cidade de São Paulo. Casper Líbero adquire a Rádio Educadora Paulista e a transforma na Rádio Gazeta. Música